A perceição do ponto de vista da realidade e do contexto socioeconómico em Portugal e do contexto político mudou muito de facto nos últimos 5, 4 anos, desde 2007, quando começa a crise do subprime nos Estados Unidos e mudou de uma forma que eu acho muito, que era muito imprevisível para a maior parte dos agentes que operavam ou que tinham necessidade de operar com informação económica. E portanto há um conjunto de decisores que começa a ter a necessidade de ter uma literacia económica, uma compreensão dos factos, dos fenómenos económicos, que até aqui não tinha sentido ainda essa necessidade. A creche eu acho a isto um proliferar na comunicação social de comentário económico. Ouve-se falar de orçamento de Estado, de déficit, de dívida, de juros, de câmbio, de PIB, como provavelmente não se ouviu falar nos últimos 10 anos. Há uma tomada de consciência crescente que a literacia económica, o perceber os termos, o perceber as ligações, o perceber as dinâmicas é fundamental para os agentes. Nos cursos em geral, e em particular nos cursos de Economia e Gestão, tem que haver quase uma adaptação em tempo real àquilo que se vai passando. Porque embora haja, obviamente, um conjunto de teorias e de estruturas de análise de base, são cursos que pela sua natureza respondem muito à realidade. Fizemos uma transformação, criamos um novo programa, chama-se Master of Business Economics, e é de facto um programa ponte entre as duas ciências. O passo a seguir é a parte que diz respeito à formação dos executivos. O que nós queremos agora é tentar colmatar a necessidade da falha já para quem está no mundo do trabalho, para quem está nas empresas, para quem está já mesmo no processo de tomada de decisão. Nós queremos contribuir para um tecido empresarial mais formado, mais capaz de ser flexível, de se adaptar, de ajustar, de ler a realidade, desenhando aquilo que é a nossa formação, o nosso contributo do ponto de vista da formação, aquilo que nós percebemos como sendo, por um lado, as necessidades dos agentes, aquilo que eles sentem como necessidade, e, por outro lado, aquilo que nós sentimos como necessidade. Para a walk the night.